O senhor José Bonifácio Mariano, de 62 anos, nos conta que em maio de 2013, foi submetido a uma cirurgia cardíaca, na qual recebeu três pontes de safena. Logo após deixar a UTI, sentiu que seus pulmões começaram a ficar carregados de uma forte secreção e tossia muito. Além do desconforto de tossir depois de uma cirurgia cardíaca, a enfermeira lhe informou que isso poderia abrir os cortes cirúrgicos. No mesmo instante, o senhor José dirigiu seu padre Luísio. Ele trazia consigo o santinho do padre e fez um angustiante pedido para que ele o socorresse. Prometeu também que testemunharia em favor de sua beatificação. No mesmo instante, graças à intercessão do padre Luísio, os seus pulmões ficaram limpos e a tosse parou. Hoje, o senhor José está curado e ele agradece ao padre Luísio por tanto carinho. Venerável padre Luísio, rogai por nós.